Um dos maiores pensadores de todos os tempos, o grande Aristóteles, foi um dos grandes influenciadores da cultura ocidental. Seus escritos envolviam desde a metafísica, botânica, psicologia, ética e por aí vai. Nascido na Macedônia, esse médico grego de 384 anos antes de Cristo deixou uma imensa bagagem de conhecimento que ainda hoje é bem atual para a humanidade. Muito à frente de seu tempo, podemos observar no pensamento que apresentarei para vocês a sua inteligência muito acima da média. Toda e qualquer fonte de movimento no mundo. Toda e qualquer fonte de movimento no mundo, seja uma pessoa, seja uma coisa, seja um pensamento, é um motor movido. Dessa sorte, o arado move a terra, a mão move o arado, o cérebro move a mão, o desejo de alimento move o cérebro, o instinto da vida move o desejo de alimento e assim por diante. Em outras palavras, a causa de todo movimento é o resultado de outro movimento qualquer. O amo de todo escravo é o escravo de algum outro amo. O próprio tirano é escravo de sua ambição. Deus, no entanto, não pode ser resultado de nenhuma ação. Não pode ser escravo de amo nenhum. Ação é a fonte de toda ação, o amo de todos os amos, o instigador de todo o pensamento, o motor não movido do mundo. Ação é o melhorava. O que vocês ficam, o corpo não movido? Provo que vocês ficam, o corpo não movidos? Ação é a fonte de toda ação. Ação é o melhorava, os amos, o corpo não movidos? Legenda Adriana Zanotto